Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de estática do livro do Bir, capítulo 4, exercício número 5, vamos anunciado. Dois caixotes de massa de 350 quilos cada são colocados na caçamba de uma caminhonete de 1.400 quilos. Bom, então aqui temos a caminhonete, caixote C, caixote D e o objetivo é achar as reações normais aqui em cada roda. Então vamos começar aí fazendo o diagrama de corpo livre, vou usar a própria figura aqui para fazer o diagrama de corpo livre. Então aqui em C, como tem uma massa, vamos ter uma força FC, o peso daquela caixa, aqui em D vamos ter uma força FD, aqui em A a gente vai ter aí reação normal para cima, são duas rodas, então 2NA, aqui em G vamos ter a força peso, vou chamar de W, e aqui em B vão ter as reações normais de cada roda, né, são duas, então 2NB. Então essas são as forças que estão atuando aí sobre a caminhonete. Então agora aplicando aí a condição de equilíbrio, a gente pode encontrar quais as reações, qual é a reação normal em A, qual é a reação normal em B. Então vamos começar aí pela letra A, ele quer as normais das rodas traseiras, ou seja, quanto vale NA em cada uma, por isso que eu coloquei 2NA aqui. Então para achar o NA eu vou considerar aqui o ponto B e vou aplicar o equilíbrio de momentos em B. Então eu vou aplicar o somatório de momentos no ponto B, ele tem que ser igual a zero, tá? Todo corpo rígido aí está de forma estática. Então quais forças estão sendo aplicadas para que o momento no ponto B seja igual a zero? Vamos começar lá da última força, né, para não esquecer nenhuma aí. Então se a gente segurar aqui em B, a força do caixote FC vai girar no sentido anti-horário, que foi a referência que eu adotei. Então vai ser a força FC positivo, né, vai ser um momento positivo, vezes a distância. Eu vou colocar primeiramente que é a distância do ponto C até chegar aqui no ponto B. Força na vertical, distância na horizontal, então vou falar aqui a distância de C até chegar em B. Aí depois eu vou ter a força aqui de NA, seguro em B, vai rotacionar no sentido horário, então é um momento negativo, ao contrário da minha referência. Então 2NA são duas forças normais ali, uma para cada roda, vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal, vou colocar aí que é a distância de A até chegar em B, de forma genérica. Aí depois eu tenho a força de D, né, que seguro aqui em B, vai girar no sentido anti-horário, então é um momento positivo. Força de D vezes a distância, que eu vou colocar aqui de D até o ponto B, distância aí de D a B. E por último, o momento causado pela força peso, segurou em B também, gira no sentido anti-horário, então é um momento positivo, a força peso, que eu chamei de W, vezes a distância que vai ser ali do ponto G até chegar em B, tá? Força na vertical, distância na horizontal, tá? Isso tudo igual a zero. Estou pegando aí a distância horizontal do segmento entre uma linha e outra, tá? Não aqui o ponto, não é a distância daqui desse ponto até chegar em B, em linha reta. O que eu estou pegando é a medida horizontal, tá? Então aqui, trocando, ele não deu força, o que ele deu? Ele deu massa, né? Cada caçamba, massa, 350 kg. Então eu vou substituir aqui, a massa de C vezes gravidade, vai ser a força FC, vezes a distância entre C e B. Aí aqui, vou colocar mais esse termo aqui do NA, vou jogar para o outro lado, que é o que eu quero achar. Aqui a força de D vai ser a massa de D, vezes a gravidade, estou pegando essa força, vezes a distância de D até B. Mais a força peso, que vai ser a massa aí, da caminhonete, vou colocar só M, vezes a gravidade, distância de G a B. Isso tudo é igual, passa esse termo para lá, duas vezes a normal de A, vezes a distância entre A e B. Então, isolando aí, o NA na equação, vai ficar NA igual. Aqui a gente tem a gravidade em todos os termos, vou pôr em evidência, que vai multiplicar a massa de C, vezes a distância de C até B, aí mais a massa de D, vezes a distância de B, mais a massa M, que é da caminhonete, vezes a distância de G a B. Tudo isso daí vai ficar dividido pelo termo que acompanhava o NA aqui, que é duas vezes a distância entre A e B. Agora a gente pode substituir pelos valores e calcular qual é a força NA. A gravidade, 9,81, a gente usa aí em metros por segundo ao quadrado, aí a massa de C é 350 quilos, 350 quilos, a distância entre C e B, a distância aqui entre a linha C e o ponto B aqui, em linha reta, é a distância daqui 1,7 até aqui, até o final eu sei que é 2,8 e aqui é 0,75, então aqui sobra 2,05. 1,75 mais 2,05, a gente tem 3,75 metros. Aí mais a massa de D, que é o 350 quilos, a distância de D até B, que é a distância da horizontal de D até chegar aqui em B, que vai ser daqui até aqui, que vai ser os 2,05, 2,05 metros. Mais a massa M, que é a massa da caminhonete, 1,400 quilos, a distância da linha de G até B, a distância aqui de G até B é 1,2, 1,2 metros. E tudo isso daí vai ficar dividido por duas vezes a distância de A até B, a distância do ponto A. Até chegar em B é 1,8 mais 1,2, ou seja, 3 metros. Então, a gente pode pôr aqui 1 metro em evidência, né, e simplificar com 1 metro de baixo, aí aqui o quilo vai ficar em evidência, né, colocar em todos os termos, quilo vezes a aceleração dá newton. Então, a gente tem aí a unidade da força. Agora, a gente precisa calcular. Então, vamos ficar aí com 350 vezes 3,75, mais 350 vezes 2,05, mais 1,400, vezes 1,2, vezes 981, que é a gravidade. Tudo isso dividido por duas vezes três, que é seis, dividido por seis. Então, a gente tem o valor aí de 6.065,85, vou anotar aqui. Então, eu tenho aí Na, que é o valor de 6.065,85 em newton. Aí, se a gente vir aqui, vai para a base 3, 10³, né, então vira 6,0, vou arredondar aqui, 7, vezes 10³, aqui base de engenharia, 10³ corresponde ao quilo, né. Então, a gente tem aí que a força de Na é 6,07 quilo newton. Então, a reação em cada roda aí traseira é de 6,07 quilo newton. E, para encontrar qual é a reação em B, a gente aplica o equilíbrio em Y. A somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Referencial para cima, positivo. Então, a gente vai ter menos a força FC, aí a gente tem menos a força FD, aí tem mais duas vezes a força Na, aí menos a força peso, mais duas vezes a força NB, tá? Referencial para cima, positivo, isso é igual a zero. Como eu quero achar NB, isolando na equação, vai ficar NB igual, né, passa esses termos para lá com sinal trocado. FC, a força FC é a massa de C vezes gravidade, a força de D é a massa de D vezes a gravidade. Aí vai passar a força peso positivo, que é a massa que eu chamei só de M, vezes gravidade. E menos duas vezes a força Na, que é a normal aí nas rodas traseiras, dividido pelo valor que acompanha o NB, que é 2. Substituindo pelos valores, NB vai ser igual a massa de C, 350. Aí vou ocultar aqui as unidades de medidas, tá? Que vai ficar em newton, assim como eu demonstrei ali para vocês. Massa vezes gravidade, que vai ser o que a gente tem aqui, 981, mais a massa MD, que é 350 vezes 9,81, aí mais a massa da caminhonete, que é 1.400, vezes o 9,81, menos duas vezes o Na, vou colocar aí, que é 6.065,85, sem arredondamentos, vou colocar o valor aqui, tá? Dividido por 2. Então a gente calcula a normal NB. Então aqui a gente vai ter 350, mais 350, mais 1.400, todos estão multiplicados por 9,81, então resposta vezes 9,81, aí menos duas vezes 6.065,85, dividido por 2. A gente tem o valor aí de 4.234,65 N, né? Na base do SI, a gente pode escrever 4,23, arredondando aqui, vezes o 10³, né? O vezes 10³, né? Lembrando que o 10³ é o quilonewton, ou seja, a reação normal ali na roda dianteira é 4,23 quilonewton. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais! Tchau!